Irmãos, vídeo raro de São Padre Pio, celebrando a última missa antes de sua morte. Depois desta missa que você está vendo, poucas horas depois ele faleceu. São Padre Pio é um dos maiores santos do século XX, conhecido por sua profunda devoção a Cristo, sua santidade e sábios conselhos, era um homem que operava grandes milagres, curas do corpo e da alma, levitava, chegou até mesmo a bilocar, sem falar no recebimento dos estigmas. Padre Pio era uma pessoa fantástica. Na década de 1960, sua saúde começou a deteriorar-se. Em 21 de setembro de 1968, um dia depois do aniversário, com o inquagésimo dele de ter recebido os estigmas, começou a sentir-se cansado repentinamente. Ele deveria celebrar uma missa solene no dia seguinte, para os peregrinos, mas pediu a seu superior para celebrar para poucas pessoas. Apesar de seu superior ter aceitado seu pedido, a grande multidão de peregrinos presentes fizeram o santo mudar de ideia. Fraco e frágil, Padre Pio celebrou uma missa solene. Mal sabia que essa seria sua última missa. Ele morreria algumas horas depois. Naquela noite foi deitar-se ainda mais fraco, e tornou-se claro, para os que estavam cuidando dele, que seu fim estava se aproximando. Padre Pio confessou seus pecados a um sacerdote, renovou seus votos franciscanos e rezou algumas ave-marias, segurando o rosário, e morreu. Padre Pio celebrou uma missa solene. 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 Amém. Amém. Amém.